Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Cláudia e hoje vai ser mais um vídeo tentando organizar a minha casa. Então, primeiro eu vou desmontar essa minha estantezinha que tá na lavanderia, que eu comprei e não ficou boa lá, né? E na lavanderia eu pretendo colocar, inclusive, aquele imóvel que veio do depósito, né? Pra colocar aquele imóvel eu preciso esvaziar as coisas, entendeu? Uma coisa tá amarrando a outra, então eu tenho que começar de algum lugar. Então, vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês a estante que tá na lavanderia que eu vou desmontar e eu vou mostrando cada etapa do que eu vou fazendo, tá bom? Bora pro vídeo? Ó, gente, essa é a estante, tá? Ela é alta aqui, ó, que eu vou desmontar e vou levar lá pra baixo. Aí aqui, assim, não deu certo, a ideia era colocar uns enfeites, colocar os produtos que eu uso, mas acabou ficando um depósito de bagunça, então não vale a pena ficar com ela aqui, tá? Inclusive, aqui eu tinha feito de um jeito, ó, pra pendurar a roupa que sai da máquina, tá vendo? Eu coloquei um varãozinho aqui, mas acabou não sendo, não tô utilizando dessa forma. Então, eu vou desmontar, levar ela pra baixo e eu vou ter que cortar um pedaço aqui da altura, né? Dessa tábua aqui da altura, porque lá ela vai ter que ficar, assim, um pouco mais baixa. E aí eu posso redistribuir, ela é boa porque as prateleiras eu posso distribuir na altura que eu quiser, tá vendo? Então, de acordo com o que eu vou guardar, eu vou colocando essas prateleiras. E é isso daí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso vai ser estante. Gente, a máquina tá fazendo barulho, tá? Não repara. Agora eu vou... Eu vou desmontar ela. Mas também eu já vou pegar e vou dar uma organizada aqui, né gente? Gente, que vocês viram que tudo que a gente tira do lugar, ó... Vou mostrar aqui o chão pra vocês, ó. Olha ali. Olha a quantidade de poeira que tem por aqui, ó. Embaixo da estantezinha, né? Tem jeito, né? Tudo que a gente move do lugar tem que limpar. Então, agora eu vou desmontar, mas também vou dar uma organizada aqui na lavanderia. Vamos lá? E aí, ó... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Coloquei pra cá e arrumei todos os produtos de limpeza, já peguei os que estavam na garagem, que tinha coisa meio esparramada por aí, agora organizou, ficou tudo aqui. Essas cestinhas, nessa primeira aqui tem meia sem pé, né? Esse aqui é um paninho descartável, que a gente usa na máquina de secar, que dá um perfuminho gostoso. Essas bolinhas também, elas vão na máquina de secar, elas ajudam a não... quando a máquina fica girando, as roupas não dão nó, sabe? Se não as calças, as calças, as camisetas, dá tudo nó, né? Dentro da máquina. Então, elas ajudam pra não dar nó. Esse cestinho eu coloco aqui e eu vou jogando as máscaras aqui que eu preciso lavar. Esses dois vidrinhos eu usava de enfeite, mas agora estão sobrando e ficaram por aí. Esse pratinho aqui, geralmente vou colocando tudo que eu acho dentro dos bolsos e tal, né? Quando eu vou lavar a roupa. Ali, aquele lá não coube dentro, né? É o outro sabão que eu tenho, mas esse daqui tá quase acabando, então esse aqui já vai lá pra cima. E aqui na janela eu coloquei esses meus vidros, os vidros aqui que eu coloco, ó. Isso aqui chama buracos, é tipo... Vanish, né? Lá no Brasil. Então eu coloco aqui pra pôr na roupa. E essas bolinhas também são umas bolinhas tipo amaciante que a gente coloca na máquina de lavar roupa. E aqui é só uns enfeitinhos, né? No chão, meu cacto voltou a aparecer, porque ele tinha até desaparecido, coitado, tanta coisa que tinha em cima dele. E no cantinho de cá ficaram os meus cestos de roupa suja. Essas bacias aqui são... Que eu uso aqui, né? Com as roupas, quando eu tiro a roupa da máquina, levo lá no quarto pra dobrar. E essa cadeira é uma cadeira também que tava no depósito e ela é útil assim, né? Quando eu tô dobrando as coisas, às vezes você quer sentar um pouco pra fazer as coisas aqui. Então eu deixo ela por aqui. Mas ela fica sempre passeando, sabe? A gente vai pra algum lugar, no outro a gente leva ela pros lugares. Bom, e assim ficou a área de serviço. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. Se inscrevam no meu canal. E compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho